Fiquei bem tempo na relax Mesmo assim vocês não me alcançaram Já dei tempo suficiente Agora tamo no tempo das vacas magras Abram alas, abram alas Nós tamo a vir pra passar Abram alas, abram alas Se não, vamos só pesquisar Então me chamem Kilo New Joe Biden Kilo O que eu cuspo é venenoso Nada deles tudo não sou Recomendo, vestes niggas Batam bala, batam bala, batam pala Não há pra ninguém Não há pra ninguém Não tem 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 pra ninguém Fiquei bem tempo na relax Mesmo assim vocês não me alcançaram Já dei tempo suficiente Agora tamo no tempo das vacas magras Abram alas, abram alas Nós tamo a vir pra passar Abram alas, abram alas Se não, vamos só pesquisar Tipo só uma catarata Essas damas só me abrem Tipo são esmagada Podem me chamar tipo um rato Do esgoto O que eu quero é só comer A tua rata Não pauso com kids Porque eu sou um dealer Dropo tipo jackson no thriller Quando entro vou sufoco Como eu dropo Furo o corpo É só pra... Então me chamem Kilo New Joe Biden Kilo O que eu cuspo é venenoso Nada deles tudo nosso Recomendo peste niggas Batam pala, batam pala, batam pala Fiquei bem tempo na relax Mesmo assim vocês não me alcançaram Já dei tempo suficiente Agora tamo no tempo das vacas magras Abram alas, abram alas Nós tamo a vir pra passar Abram alas, abram alas Se não, vamos só pesquisar Minha, nossa Isso tá lada com força Antes tu primeiro a bunda Tu com meu nome já vim numa moça Oh my God Tô alada na espinha dorsal Então vos trato por ambiciosos Porque vocês não dão trabalho Oxi A bolognesa está pronta Consistente tipo massa Gastei a cinzenta Pus verde na conta Oh gado, oh gado, oh g Yeah Tipo leu isso, passo massa Mão na massa, faço massa Tipo jaminete, cerveza e fumaça Fiquei bem tempo na relax Mesmo assim vocês não me alcançaram Já dei tempo suficiente Agora tamo no tempo das vacas magras Abram alas, abram alas Nós tamo a vir pra passar Abram alas, abram alas Se não, vamos só vos pisar Abram alas, abram alas Abram alas, abram alas Abram alas, abram alas Abram alas Abram alas, abram alas